Galera, se tem uma cena que eu amo muito, gente, é coisas limpinhas, vocês sabem disso, né? Pois é, hoje é sexta-feira, não tô gravando vlog, gente, não vou conseguir colocar vlog no canal hoje, tá? Mas, é, vem aqui mostrar pra vocês, gente, olha só, tudo limpinho aqui, as cachorrinhas estão tomadas banho, todas as duas, né, Luna? Tô num momento de preguicinha dela, gente, ó, Luna, chega até esparramada aí no chão, Kiara também. Aí, gente, ó, tô lavando roupa, né, e tem roupa aqui, já pra amanhã não lavar, ficou só essa daqui. Ih, gente, recolhei o lixo pra colocar amanhã, né, pra fora, e olha só, Dei uma organização boa, gente, aqui no corredor, né, eu coloquei as plantas tudo assim, gente, por isso que tá bem vago aqui. E olha que meus cactos vão parar, hein, galera, ó lá, ó isso, tá demais, hein? Ih, sai aqui porque eu puxei também essa parte pra ali, gente, ó, puxei bem pra ali, pra aqui ficar mais vago, sabe? Gente, tô amando o Mop, uso cada dia mais, e olha a minha lavanderia como tá, ó isso. Olha que lindinha. Olha só que coisa mais bonita. Tá faltando água, gente, aí quando vai chegando fica assim, ó, forte, chega e estremece. Olha, gente, a minha portula, cara, e como tá linda, galera. Perfeita, né? Linda demais. Aí ali tem pano de chão pra lavar. Gente, sabe como que não tá fedendo o meu Mop? Vocês falaram muito, Carla, pode ficar fedendo a xixi. Gente, eu lavo ele antes de eu guardar. Por exemplo, eu usei, né, usei com xixi, aí eu venho aqui na torneira, gente, lavo, aí eu vou e centrifugo. Aí eu tiro de novo, né, o excesso de xixi e ponho aqui, gente, com sabão em pó, tá? Então, assim, não tá fedendo, é... Não tá fedendo, não, a xixi não, tá? E nem a casa tá... Eu pensei que eu tava gravando aqui, tava gravando na parede. E nem a casa tá fedendo a xixi, viu, galera? Então, foi assim que eu tô deixando, tá bom? E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. Minha gente, sabadou com muita organização, né? Graças a Deus, o sol tá quente, gente. Tá muito calor aqui, tá pra chover, mas não chove, fica desse jeito. Enfim, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da organização da casa, tá certo? Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, cliquem em gostei. E é isso, gente. Comenta alguma coisa aí pra mim, eu gosto quando vocês comentam, viu, pessoal? E é isso, gente. E é isso, gente. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que vocês, hein? Espero que sim, gente. Olha só o solzinho gostoso tá aqui. E aí, gente, já tava aqui faxinando o corredor. Ô, Luna! Faxinando aqui na frente, gente, que as cachorrinhas fazem cocô e xixi. Então, já amanhece o dia fazendo isso. Aí, quando elas fizerem mais tarde, eu só ponho, gente. Passam alguinha com água sanitária. Então, nunca falta água sanitária aqui nessa casa. Roupa de ontem que eu estendi, já recolhi algumas ali. E vou deixar pegando esse solzinho gostoso, gente. Ó. Que bom, né? Quando a gente consegue fazer as coisas cedinho, gente. Muito bom. Bom dia, gente. Começando mais um vlog. Tô aparando água, galera. Tá faltando água direto aqui. E ontem faltou. Ontem de ontem faltou. É chato, né, gente? Mas fazer o quê, né? Então, é isso. Os meninos estão dormindo aqui na sala ainda. Oi, gente! Tudo bom? Os meninos estão dormindo na sala aqui ainda, gente. Hoje é sábado. Aí, eu deixei de dormir até mais tarde um pouco. Até eu dormi até mais tarde um pouco. Já são oito horas. Eu costumo levantar cedinho, né? Seis e meia, por aí. Já tô de pé. Mas hoje, gente, até eu me dei o luxo de dormir até mais tarde. E eu vou compartilhar o meu dia com vocês. Espero que vocês tenham aí, ó, um dia maravilhoso, tá bom? Em nome de Jesus, um final de semana abençoado, tá? Então, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e vir fazer parte da nossa casinha, tá? Da nossa rotina, do nosso dia a dia. Simbora, mulher! Mário tá indo passar o dia lá na casa de mãe, né, Mário? Ah, ele tá indo lá pra casa de mãe agora, gente? Eu deixo, gente, que eu deixo, gente, que ele gosta de passar o dia na casa de mãe, ajuda a mãe. Às vezes ele vai a semana todinha pra lá, chega da escola, vai pra casa de mãe. É bom aproveitar, né, gente? Quanto a gente tem vovó, tem mamãe, tem papai. Dá um oi, Mário. Oi. Ó, gente, tô enchendo aqui, ó, de água. Pelo menos pros meninos tomarem banho. Aqui também já enchi de água, ó. Aí, como eu falei pra vocês no começo, olha só, gente, já troquei a água do mope hoje e já coloquei um pouquinho de sabão em pó. É um pouquinho, gente, que eu coloco sabão em pó pra não ficar fedendo, né? E aqui, gente, ó, tudo organizadinho, já joguei água. Ontem à tarde eu joguei água, agora de manhã eu joguei água. E é assim, gente, essa bolsa aqui é de João Paulo levar lá pro trabalho, né? Aí eu lavei e vou colocar o lixo lá fora. Só que eu só coloco o lixo lá fora quando tá perto do carroceiro passar, gente. Porque senão, do carro de lixo passar aqui, senão o cachorro destrói tudo, gente. Destrói tudo. Aí vai eu lá apanhar um monte de lixo fedendo, né? Ai, é isso. Gente, a gente tem que lembrar da palavra do Senhor, né, gente? Nós temos que começar o nosso dia agradecendo a Deus pela palavra do Senhor. Agradecendo a Deus, né, pelo fôlego de vida. Porque se estamos hoje de pé, né, é porque o Senhor nos concede fôlego de vida. Então, nós possamos dar, gente, sempre grato, né, ao Senhor. Carmo, como é? Às vezes tá tão difícil e tal. Mas, gente, as coisas estão difíceis, né? Os tempos estão difíceis. Olha só o que tá dizendo aqui, gente. Em 2 Timóteo. 2 Timóteo, gente, é o Velho Testamento. Vem depois de Tessalonicenses. Antes vem Filipenses. Antes vem Efésio. Efésio, Filipenses. Tessalonicenses. 1 Timóteo e 2 Timóteo, tá? Então, gente, a gente... Olha só, pessoal, como minha vida é toda velhinha. Ela é toda rabiscada, ó, gente. Olha só. Toda rabiscadinha. Então, eu ia ler aqui, gente, tempos difíceis. Olha só. O que tá dizendo em 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presos sócios, soberbos, blasfêmos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, e com irreconciliáveis, caroneadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nessas carregadas de pecados, levadas de várias concorciências. gente, deixe-se afasta, a palavra que está dizendo que a gente se afasta dessas pessoas, se é para a gente se afastar, imagine ser uma pessoa dessa, não podemos, gente, não podemos de forma nenhuma, de forma nenhuma, gente, se afastar da palavra do Senhor. Eu digo para vocês isso, gente, por experiência própria, né, no início do canal, no início do canal, eu sempre, é, incentivava com vocês, né, olha, vamos ler a palavra do Senhor, olha, vamos ficar mais perto da palavra de Deus, olha, sem o Senhor nós não somos nada, e realmente, gente, sem o Senhor, nós não somos nada, tá, por isso que a palavra do Senhor diz que, buscar enquanto é tempo, né, a gente tem que buscar o Senhor, enquanto é tempo, haverá um tempo que não vai mais dar tempo, a gente buscar o Senhor, gente, principalmente nós que temos nossas crianças, temos nossos filhos, né, o mundo, gente, está aí terrível, dentro de casa é seguro, né, debaixo de nossas asas, mas e lá fora que a gente não pode estar, e lá fora que a gente não está vendo as amigas, amizades, e lá fora que a gente não está vendo o que eles estão fazendo, então, gente, vamos, é, nos apegar mais, a palavra do Senhor, e ser mais grato por tudo, 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 tudo que Deus faz, né, nas nossas vidas, então, não seja pessoas igual a essas, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do pecado do que de Deus, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, ignorante, desobediente, rapaz e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, olha o tanto, gente, olha o tanto, né, então, nós não possamos, é, estar, nessas frases aqui, tá, galera, vou tomar meu cafezinho, e tem alguém ligando pra mim, eu vou atender, quem é, gente, calma aí, gente, muito, com muito, com muita ansiedade, gente, gente do céu, tô com muita ansiedade, muita, 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 e, tá acontecendo alguma coisa, não, gente, não tá, eu tô com TPM, e nos dias de TPM, gente, eu tenho muita ansiedade, nossa, vocês têm noção, galera, aí, se eu ficar quietinha no canto, gente, aí, aí é que eu fico ansiosa mesmo, então, eu gosto de liberar, sabe, eu gosto de, ó, botar pra fora, sabe, e aí, eu resolvi aqui, fazer faxinha aqui na cozinha, gente, quando eu falo de ansiedade, é ansiedade mesmo, de chorar, de ficar agoniada, coração palpitado, sabe, sabe, e, e, a Carla, você precisa, isso não, gente, eu não preciso de nada, eu só preciso, passar, entendeu, como que eu passo, gente, cuidando, fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é arrumar a casa, gravar, isso me ajuda, sabe, me ajuda muito, 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 muito mesmo, então é isso, gente, eu não tenho ansiedade o mês todo, é só na fase da TPM, não precisa estar passando por nada, não precisa, não precisa de jeito nenhum, qualquer coisa é motivo de eu chorar, gente, é sério, eu tô muito assim hoje, e aí, hoje já mencí o dia, né, vocês viram aí, que eu já mencí o dia, lavando meu corredor, lavando a varanda, aí ali eu já choro um pouquinho, já libero um pouquinho de estresse, nossa gente, é muito ruim isso, Carla, você precisa fazer umas consultas, é gente, eu preciso, eu preciso me cuidar, eu preciso, é, marcar, acho que aqui no posto de saúde tem gente, é, médica, né, ginecologista, eu preciso saber, eu preciso me cuidar mesmo, gente, porque tem dia que chega a ser assim, e eu sei que tem medicação pra isso, né galera, pra você se acalmar mais, né, principalmente no tempo da TPM, só queria compartilhar isso com vocês, porque quem sabe você também sofre disso, né, e acha, nossa, só eu que tô passando por isso, e não gente, somos mulheres, né, somos mulheres, umas passam, outras não, muito, tô fazendo cuscuzinho aqui, ó, pra os meninos, eu coloquei esse molde aqui, gente, vou dar uma arrumadinha nele, dar uma organizada, e olha embaixo, a gente tira pra varrer, doida que não tira, olha aí, a sujeira, e aí, e aí, Gente, eu tenho essa... Ai, gente, esqueci o nome agora. Fabulosa. Eu não sei se hoje é chamado assim ainda, gente. Mas eu tinha uma toda rosa. E eu dei ela, gente, não sei pra quem. Faz muito tempo que eu dei ela. Eu comprei, eu tava grávida do meu filho Mário. E Mário já tem 10 anos. Mas eu dei a minha Fabulosa, eu acho que tem uns 3 a 4 anos, gente. Que eu dei pra uma pessoa e não me lembro quem foi. E aí, quando foi o ano passado, eu me senti na necessidade de comprar. Não, mas por quê? Samuel toma medicamento, vocês sabem, né? Pra quem não sabe, Samuel tem epilepsia, TDAH, Tode e algumas coisinhas. E ele toma dois medicamentos. E aí, eu comprei pra colocar os medicamentos deles, gente. Deles. Porém, aqui serve pra qualquer coisa, gente. Olha que lindinha. Olha que linda. Ali que eu vou mostrar pras meninas no canal. Né? Que às vezes, é... Vocês também precisam, né? Pra colocar a medicação. Ela não é pra medicação, gente. Porém, eu uso pra medicação. Tem dela de muitas cores. Na revista, é bem difícil de você encontrar. Tá? Porque elas vêm de tempos em tempos. Porém, se você for na internet, né? Eu acho na Shopee. É só você digitar na internet, no Google. Digita no Google, fabulosa da Tapaweri. Que você vai ver, gente. Tem pessoas que revendem, né? Que vendem. Que tem disponível pra venda. Essa daqui, gente. Ela foi 150. Tá? Mas eu paguei de três vezes. Paguei que nem senti, gente. E aí, gente. Vocês podem fazer qualquer coisa, gente. Colocar bolo. Colocar na geladeira. Ela só não vai pra freezer. Mas ela vai pra o refrigerador. Pra fazer um piquenique. Enfim, gente. É um monte de utilidade, tá? Então, como vocês gostam das minhas Tapaweres. Eu tô mostrando pra vocês, tá, gente? E eu vou lavar agora. Porque tá tão sujinha, gente. Ela fica em cima da geladeira. E ela tá bem suja, galera. Olha só. Tá vendo? Ó. Como ela tá bem... Aqui não dá pra ver, né? Mas ela tá bem suja, gente. E aí... Tá acabando os remédios de Samuel. A gente vai comprar mais. Aí eu já vou aproveitar pra deixar limpinha. Ó. Ele toma esse aqui, gente. Depakene. Ele toma cinco vidros, gente. Desse aqui por mês. Vocês acreditam? Cinco. Aí ele toma também, galera. É rispiridona. Que esse aqui, ó. Ele toma dois vidrinhos por mês. Tá até acabando já. Dois vidrinhos não. Um vidro e meio. Tá? Por mês. E é isso, gente. Eu vou agora lavar. Ó, galera. Tá vendo? Já dizia o ditado popular. Não gosto muito do ditado popular, não. Mas esse eu gosto. Que cabeça vazia, oficina do diabo. E é mesmo, viu, gente? Porque quando você tá sem fazer nada, né? Tipo, eu tava ali, pra baixo, chorosa. E a gente ficou pensando um monte de besteira, né? Você começa a fazer as coisas, gente. No instante, você começa a ter criatividade, né? Que nem isso aqui, ó. Era pra mim limpar. Faz tempo e eu não limpo, gente. Olha aí. Vou limpar agora. Ó. Aí eu só lavo com a buchinha mesmo, tá, gente? Só com a buchinha. Ó, como tá bem sujinha. Ó, como tá bem sujinha. Ó, como tá bem sujinha. Gente, ó. Que lindo, como tá esse aqui. Ó. E elas ficam aqui dentro de casa, gente. Quando eu molho demais, já aparecem essas manchinhas aqui, ó. Isso aqui, gente, é porque molhou demais, tá? Ó, que linda. Ó a outra, gente. Ó o tamanho dessa folha, galera. Quase do tamanho da minha mão. E olha aí, gente, já lavadinha, ó. Tá vendo? Aí aqui, quando a gente compra os remédios, gente, aqui fica lotado. Porque é cinco vidrinhos desse aqui, ó. Dois desse. Aí o copo de pirona, né? Essas coisinhas aqui, que é sempre bom ter em casa, gente. No momento eu estou precisada comprar, viu? Precisada mesmo. Aí eu boto em cima da geladeira, galera. Que é um lugar que ele não vai ter alcance, né? Não vai ter acesso. Só vocês estão carregando, ó. Estão carregando. É um lugar que ele não vai ter acesso, né? Fica assim. E olha só, meninas, como que ficou aqui, ó. Eu coloquei minha jiboia pra cá. Ó. Esporta mantimentos. Aqui eu deixei aqui, gente, que é o que eu mais uso, né? Aí dentro tem arroz, tem feijão, tem farinha de trigo. Tem a farinha que não é feita farofa ainda. Porque a farofa mesmo eu deixo aqui, ó. Nessa. Aí tem sal, açúcar, café. Enfim, né, gente? Aí aqui você pode guardar essa louça. Vou guardar com o café da manhã. E aqui, gente, ó. Ficou assim. Tô com o carregador aqui, porque vou carregar vocês. Aí, gente, ó. Eu deixo sempre esse coisinha aqui, porque tem o moito Samuel pegar, né? Aí eu deixo esse aqui, gente, ó, pra bater, ó. Ó. Tô vendo? Que aí não bate na geladeira. E o armário tá organizado desde aquele dia que eu compartilhei com vocês que eu tinha organizado o armário. Lembra? Tá bem organizadinho. Então, é isso, gente. Olha aí. Ó. Ai. Isso aqui, galera, que eu deixo o biscoito dentro, deixo o pão. Então, sempre deixo aqui em cima do microondas. Olha como tá linda. E só isso aqui que eu vou faixar a geladeira mais pra cá, pra cobrir, né? Esse fio. Isso, gente. Olha aí. Ah, gente, eu mudo mesmo. Gosto de mudar minhas coisinhas. Ó lá. Gatinha dormindo. É assim. Agora eu vou arrumar meu quarto. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó, gente. Que eu já mostrei tanto, né? Eu vou varrer, dobrar uns panos. O lixo lá fora, galera. E olha só, gente. Aqui tá tudo limpinho já. Ó. Vou dobrar esses tapetes. Enfim, gente. Olha lá. Olha o tamanho do nosso cacto. Olha como tão grande, galera. Bem grande, né? E a cozinha toda arrumadinha, gente. Nossa. Ó. Que charme. Que charme, gente. Eu sou apaixonada por cozinha organizadinha. Tudo limpinho, galera. Muito bom, né? E aqui tá tudo limpinho, né? Como eu tenho mostrado pra vocês. Só vou recolher essa roupa. Porque tá um pouco molhada ainda. Mas aqui tá tudo limpinho. A sala também. Gente, vou fazer meu cabelo hoje. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Só que vai ser à noite. Porque meu cabelo tá muito feio, gente. Tem que fazer a progressiva do meu cabelo. Não. Ai, cansei. A pessoa, quando precisa, precisa, né, gente? Tentei adiar várias vezes. Porque tinha outras... Outras... Outras coisas que eram mais importantes, né? Só que aí eu disse pro marido hoje. Marido, hoje o importante vai ser eu. Porque eu preciso. Eu cuido de vocês tudo, hein? E eu não estou cuidando de mim, né? Eu preciso de alguém pra fazer minha sobrancelha, gente. Olha como tá feinha. Mas hoje eu vou cuidar do meu cabelo. Hoje eu vou fazer minha progressiva. Tá? Porque ele só tá liso aqui, gente. Aqui ele tá horrível. Tá bem ressecado. Tá bem horrível. Vou cuidar do meu cabelo hoje. Então, quem sabe o próximo vídeo você já vê eu aí. Toda lisinha. Todo cabelo liso. Beijo. Fiquem com Deus, gente. Espero que vocês tenham gostado, viu, galera? Espero muito mesmo. Que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu gostei. Se inscreva. Curta. Compartilha. Tá, gente? Eu vou... Ai, tô tão feliz que eu vou arrumar meu cabelo hoje. Eu vou arrumar hoje, gente, meu cabelo. Beijo. Cheiro.